Olá, galerinha do primeiro ano! E aí, meus amores, como é que vocês estão? Tudo legal, legal? Vamos dar início a mais um dia de aulinha. Você sabe que dia é hoje? Hoje é quarta-feira, dia 10 de 2 de 2021. Para iniciar o nosso dia, vamos conversar com o nosso amigão, Papai do Céu! E o que é que nós devemos fazer? Juntar as mãozinhas e fechar os olhinhos. Vamos lá começar? Papai do Céu, nós te agradecemos por mais um dia. Obrigada, Papai do Céu, por me abençoar, abençoar a minha casa, os meus amigos e todas as pessoas que amamos. Em nome de Jesus, amém! A melhor oração é amar, a melhor oração é amar. Quem não ama, não sabe o que é, reza, a melhor oração é amar. Olá, primeiro ano, como vai? Legal! Olá, primeiro ano, como vai? Legal! Faremos o possível para sermos bons amigos. Olá, primeiro ano, como vai? Legal! Que bom que está todo mundo legal! Vamos dar início à nossa primeira atividade de hoje? Vamos começar com a atividade do treino do nome. O que é que você vai fazer? Escreva o seu nome. Nesse quadrado bem grande, você vai fazer o seu nome completo. Faz o seu nome completo e tenta fazer com a letrinha cossipa, tá bom? Agora, escreva nos quadrinhos quantas letras tem o seu nome. Você vai contar quantas letras tem o seu nome. Qual é a primeira letra do seu nome? Qual é a última letra do seu nome? Tem letras que se repetem? Se seu nome tiver alguma letra que se repete, aí você vai escrevendo esse quadradinho. Quantas orgais tem o seu nome? Quais são as orgais? A, E, I, O, U. Aí você vai ver se tem alguma dessas orgais tem o seu nome, tá bom? Então, quantas consoantes tem seu nome? Aí você vai prestar bem atenção e vai botar todas as informações no quadradinho. Terminando essa do treino do nome, nós vamos para a próxima tarefinha. Descubra a palavra escrevendo a letra inicial do nome de cada desenho. Você está vendo que aí tem um enigma e tem um monte de desenho. Aí você vai escrever a letra inicial de cada figura. Por exemplo, bala. Bala começa com que letra? B. Ovo começa com que letra? O. Aí vai ficar Bó. Nuvem começa com que letra? M. Escorpião começa com... Elefante começa com que letra? É... Né... Cá. Como é que vai ficar? Bó. Né... Cá. Então, capriche no seu enigma. E não esquece de sempre que terminar a tarefinha, mandar fotos lá no nosso grupinho. Estou esperando, tá bom? Não esquece. Beijo no seu coração. Fiquem com Deus. E até amanhã.